E aí Douglas, lembra do seu compromisso de hoje? Opa, é claro que eu lembro! Tá anotado aqui no meu overnight como é que eu ia esquecer? Tá com problema de lembrar as coisas? Acompanha o vídeo e pare de sofrer com esse problema. Um programa de anotações simples. Só clicar, adicionar e pronto. Nunca mais se esquece que é pra ser feito. Aprenda a organizar e quais são as prioridades do seu dia a dia nesse vídeo. Acompanha aí. Muito bem, seja muito bem-vindo ao canal Douglas DPJ Informática. E no vídeo de hoje você vai aprender que lembrar as coisas é bem mais fácil do que você imagina. Então, primeiro de tudo você vai ter que ir na Play Store e baixar um programa chamado Evernote. O que o Evernote é? Ele é um programa, uma APK no caso pra Android ou iOS, que é um aplicativo de lembretes. Coisa simples do seu dia a dia. O bacana disso, você pode atender desde uma pessoa mais simples, sei lá, pra anotar uma receita de bolo ou a compra ser feita na sua casa. Até uma coisa mais complexa. Eu mesmo tenho um sistema de cobrança nele. Você adiciona os tópicos, um por um, coloca o seu lembrete e pronto. Você pode acessar ele no seu computador, via internet, via o aplicativo do celular. Ele sincroniza. Você acabou de digitar o seu lembrete, ele já sincroniza, não jamais você perde. Acompanha no vídeo, você vai entender melhor. Muito bem, temos aqui o Evernote. Você vai abrir ele. Aqui tem uns campos aí, já tem uns lembretes que eu já coloquei. Você vai clicar aqui em novo. Adiciona um título à sua nota. Pode colocar qualquer nome. Eu vou colocar aqui, gravar vídeo do Evernote, sobre o Evernote. É um lembrete simples para não esquecer. Beleza. Feito isso, a gente vai colocar aqui para que hora que você quer que ele desperte. Tem como colocar ele para o despertador, tem como salvar direto. Aí é a opção sua. Vamos definir uma data aqui. Vamos colocar a data de hoje mesmo. Só clica em salvar. Pronto, está definido. Ele já marcou um campinho verde ali. Aqui você pode escolher as etiquetas. Isso aqui depois vai entrar em mais detalhes. Beleza, isso você pode colocar no primeiro caderno. Você pode criar vários tópicos e subtópicos, entendeu? Mas se eu só quero guardar um lembrete simples, eu só faço isso. Pronto, já está salvo. Eu vou em novo texto. Vamos colocar outro exemplo aqui, para gravar mais rápido agora. Lembrar. Lembrete. Pronto. Salvei. Está simples assim. Eu posso colocar para ele com data marcada. Tipo assim, eu quero que desperte amanhã, 8 horas. Sei lá, tem consulta, 8 horas da manhã. Eu já coloco ali, consulta, 8 horas. Já marco a data e a hora. E está pronto. Está configurado o seu lembrete. Aí tem as opções aqui de primeiro caderno e tal. Ele tem muitas funções, entendeu? Você pode criar, tipo assim, um caderno de trabalho. Um caderno, por exemplo, faculdade. Aí você coloca as anotações da faculdade lá. E o outro caderno, você coloca outras coisas, entendeu? Você pode separar por tudo. Embaixo aqui, você pode ver a última sincronização. Quando eu coloquei, ele já sincronizou na hora. Eu salvei, ele já sincronizou. Vamos fazer outro teste aqui. Teste. Vamos só salvar aqui, peraí. Vamos colocar uma data. Pronto. Salvar. Quando você marca a data, você pode ver que esse campinho já fica verde, o campo do relógio. E está salvo. Prontinho. Vamos fazer outro teste aqui, ó. Vamos colocar lá. Lembrando que pode ser acessado do computador. Ou seja, mesmo o aplicativo que você pode usar no seu celular, você pode usar ele no computador. Às vezes é mais prático, né? E outra coisa. Deixe o seu like. Não esqueça de deixar o like aí, ó. E compartilhe. É isso aí. A dica de hoje é o Evernote. Para você nunca mais se esquecer das coisas. Então não vai esquecer de baixar o aplicativo e nem vai esquecer de deixar o like embaixo aí, tá? Espera aí. Você já estava saindo sem deixar o like? Vou te mandar um vírus, cara. Vou ter que te mandar um vírus. Obrigado. A gente se vê na próxima. Vamos lá? Valeu. 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 Obrigado.